Aqui existem várias igrejas, ou melhor, vários nomes de igreja, mas aqui só há uma igreja e é essa que vai louvar e exaltar a Deus, lá na glória, lá no céu, porque nós somos a noiva e estamos nos preparando para o encontro. Guarda-me, Senhor, tudo lá fora me tira o ar, guia-me, Senhor, tudo lá fora está longe de Ti. Fala comigo. Quero ser invisível para o mundo e o coração, e aqui dentro visível para Ti. A glória do homem não quero, Tua vontade é o que importa para mim. Vamos juntos. Mais de Deus e menos do mundo, mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos do mundo, mais de Deus aqui dentro de mim. Enquanto eu viver, quero ser a canção, que Deus se alegra ao ouvir. Declare comigo. Enquanto eu viver, quero ser a canção, ao Deus que não esquece o meu nome. Mais de Deus e menos do mundo, mais de Deus aqui dentro de mim. Mais de Deus e menos do mundo, mais de Deus aqui dentro de mim. Rio de Deus e menos do mundo, mais de Deus. Aqui dentro de mim. Eu борo com Deus, mais de Deus, mais de Deus. Rio de Janeiro e menos do mundo, mais de Deus. Em fio de Deus e menos do mundo, mais de Deus. Veja o que está escrito. Tudo lá fora está longe de ti E eu quero ser, quero ser invisível Pra o banquete que Ele tem oferecido, querido Que os teus olhos sejam fechados Para tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus E que os teus olhos espirituais sejam abertos Pra enxergar que Ele é Deus Pra enxergar que somente Ele é o teu Deus Enquanto eu viver Quero ser a canção Que Deus te alegra ouvir Enquanto eu viver Quero ser a canção Ao Deus que não esquece o meu nome Enquanto eu viver Enquanto eu viver Sempre que seja mais Deus Mais de Deus Enquanto eu viver Enquanto eu viver Eu não posso identificar todos os nomes aqui nessa noite Eu não posso identificar o sobrenome de todos que estão aqui nessa noite Mas Deus Esse Deus Ele conhece exatamente cada um que está aqui E te reconhece Querido Querido, deixa Deus Deixa Deus fazer morada na tua vida Deixa o Senhor Jesus Preencher todos os espaços Deixa esse Deus Ser o Deus da tua vida Eu vou te dar um que está aqui Eu vou te conheço Você vai ver Obrigado.